oi gente tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um blog desse canal e assim eu queria ter postado antes mais pra vocês mas é porque esses dias tá muito frio aqui gente tá nevando demais neblina nossa o rosto congela as mãos nossa tá muito tá muito ruim tá punk mesmo a neve e tá muito frio aqui então assim eu tentei gravar um pouquinho sair aqui só para vocês olharem como é que tá situação né tive que voltar correndo porque tá muito frio desculpem mas assim que tiver menos um solzinho né para aquecer um pouquinho eu programo faça umas coisas bem legais para vocês verem e aí vai ser bem bacana ok então vocês vão dar uma olhadinha como foi esse dia de neblina frio neve foi muito 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 frio e não se esqueçam de se inscrever no canal que vai vir mais vídeos bem bacana né é novo mas vai crescer vai vir muita história legal para vocês curtirem para vocês verem assistir e acompanharem essa nossa vida a gente tá numa de por aí e é isso assim que melhorar tão dizendo que mais ou menos alguns dias vai melhorar a previsão e a temperatura e aí eu dou uma saídinha melhor para vocês verem e é isso gente né eu quero muito postar mas é porque realmente está levando bastante neblina e muito frio e também trabalho né é a gente tem um dia de folga todo mundo tem um dia de folga né então então é isso eu não gravei outras coisas diferentes por conta do muito frio como eu já falei antes nós estamos aqui nas montanhas onde só tem hotéis hotéis não tem mais nada gente não tem nenhum mercado não tem nada é só hotéis e estação de esquis né que a galera que é dodói por isso que vem e se hospeda aqui esse ano tá bombando todos os hotéis mesmo é muita gente muita gente de fora que vem para esquiar a gente só pode fazer algo diferente saindo daqui pegando ônibus como vocês já viram ou trem para gente ir para outros lugares aí para sair um pouquinho né aqui como vocês estão vendo né é o quarto né onde todo mundo fica né cada um com um quarto e casais logicamente né com seus parceiros e o hotel praticamente tá aqui aqui tem a janela e o hotel está aqui então assim é bem melhor né do que sair nesse frio mesmo muita neve muito frio então é só se ver se vestir botar um capotinho e pronto 10 passos e já estamos no hotel é muito bom então se inscrevam curtam compartilhem comentem falem para os seus amigos desse novo desse novo canal que vai vir muita coisa interessante para você só tá apenas começando e vai crescer muito espero então um beijo grande a gente se vê por aqui e tchau 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 gente olha e estou aqui vai cair a gente não vai mais conseguir abrir a janela é muita neve 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.